Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês Estamos aqui na exploração de 100% de Midgard, né? Nesse local lindo e belo, já tinha matado alguns inimigos aqui, pegado alguns índices E aqui tem algumas coisas pra gente pegar ainda, tá? Aqui ainda falta luz, guia, falta artefato, né? Então tem coisas aqui pra gente pegar nesse local, beleza? Então vamos continuar a nossa exploração, a nossa saga de God of War, né? Ragnarok, o aclamado e premiado jogo, ele ganhou 6 prêmios na premiação do Games of the Year, né? Então, muito legal, agora a gente vai abrir essa parada aqui Pôr fogo nisso aqui Vamos dar um pulinho Pra coisa tem coisa, ó Pra aqui tem coisa Mas primeiramente a gente vai vir pra cá, ó Ok? Então, vamos lá Aqui vai ter a primeira chave Daquele local lá Que a gente não conseguiu vir Beleza Vamos ver agora, né? Já matamos os inimigos Agora vamos dar aquela exploradela Tem um portal aqui que já tá liberado pra nossa pessoa Aqui, bacana Então, pra quem tá voltando a série aí Não tá entendendo, né? Eu estou fazendo 100% de Midgard pra adiantar e pegar itens, né? Pra quando a gente chegar lá no Thor, no Odin A gente tá bem forte, tá? E eu decidi platinar o jogo nessa primeira jornada aqui mesmo Então, bacana Beleza Aqui vai ter um sino Ali vai ter um sino Mas o terceiro sino fica aqui, ó Então eu tenho que abrir essa porta Então, pode deixar por enquanto aí Então, vamos lá Subir aqui desse lado Agora vai ter um inimigo forte aqui, hein? Subir aqui Izquierda Subir aqui Atrás de você, cara Sua esquerda Caramba Ah, bicha chata Ah, bicha chata Atrás de você Papai Que isso? Na sua esquerda Aê Esse bicho É um cão chupando manga Boa Vou pegar os itens E aqui o baúzinho Semi-secreto Boa Tem coisa pra aqui, ó E tem mais um item aqui Deixa eu ver aqui Aqui tem esse Hacksilver Boa Agora a gente vai subir aqui, ó Já vi que tem um corvo Diodinho ali, ó Olha o danadinho Onde que tá Escondidinho Aparece aí, corvinho Aparece aí, corvinho Maravilhoso Menos um Descer aqui E aqui E aqui vai ter um item De missão secundária, ó Show de bola Já vou olhar isso aqui Vou pegar esse item E aqui E aqui Aquela porta Que tava fechada Agora a gente conseguiu abrir Muito bem Deixa eu ver Que item é esse aqui É, objetivo Abra a porta Da casa do tesouro Ah, então é a primeira chave É essa aqui, ó Aqui tá a outra escada Maravilha Então, aqui, ó Abriu aquele local Beleza Então, aqui Nós já temos Um Aqui atrás Um item Semi-secreto Ah, um artefato Do império do rio Nunca estive lá Mas ouvi dizer Que é lindo Maravilhoso Mais outro Baúzinho Ok Outro baú O que que vai ter Nesse baú Fragmento do amuleto Uma linguagem Bacana Bacana Esse tesouro Esse tesouro Eu não peguei No episódio passado Porque faltava A chave Agora a gente Já tem a chave Tá Mas antes de ir lá Vamos abrir Um baúzinho, né Esse baúzinho É bem chato Você tem que ser Muito rápido Eu não vou conseguir De primeira Provavelmente Mas vamos lá Vamos tentar Vai vir aqui Virou Acerta Aqui Virou E acertou Aqui Não deu Vamos esperar Carregar de novo Cara É difícil O que que eu vou fazer Vou tentar jogar o sim Duas vezes Uma Duas Três Por que? Pra ver se ele fica Mais Tá vendo que o N O N que é o mais Trabalhoso, né Então vamos tentar Começar por outras Letras Beleza O C O C demora mais Deixar o N Por último Da um trabalho Encardido Pra pegar Mas pegamos Aí Show de bola E vamos dar uma olhada Como que tá aqui Faltou um Artefato Aqui Nessa região Aqui Tá faltando Um artefato Pra pegar Deixa eu ver Se tá aqui em cima Vou dar uma olhada Aqui no artefato Que faltou Pessoal E já volto Com vocês Tá bom É aqui mesmo Ó Beleza Beleza Conturido Região concluída Agora a gente vai voltar Na região do tesouro Né Que ficou faltando lá A chavinha Pra gente completar Né Então beleza Agora a gente volta lá Marcar aqui Tensouro fica aqui Ó Vamos deixar marcado Beleza Agora a gente tem a chave Vamos Entrar no Cofre Agora eu venho aqui Ó Joga essa parada Pra cá Filipe Parece importante Cuidado Anda cara As flechas vão ajudar Minha vez garoto Forte abraço Fica as costinhas aí Que você vai se lascar Nossa Que espadado Inscrito Pronto E aqui nós Pronto Nada Já foi Não sei Acho que não quero saber Aqui repousa O príncipe dog Pera Príncipe dog Deixa eu ver aqui Não era o irmão Da Sigrun Que matou o namorado Dela O Helg É Abre essa porta Deixa essa porta Aberta E agora a gente pode Ler A inscrição Um aqui Quer mesmo Não bicho Não bicho Hum Parece que a Sigrun Amaldiçoou o irmão dela Por ter matado o rei louco Não Sério Ela não sabia Que o rei louco Tinha matado A família dela Quando soube Já era tarde O irmão Estava amaldiçoado Por isso Se tornou Um baúzinho Para se redimir Boa Beleza Deixa eu ver Tá faltando um Conhecimento Nessa região Aqui Ó Temos que dar Mais uma explorada Pra ver se eu acho O conhecimento Só me faz amá-la ainda mais Ela me escolheu Apesar dos meus defeitos Dos meus erros Saber que ela também Tem falhas Faz eu me sentir Ainda mais próximo Aê Fico feliz de saber Páginas perdidas Pegamos tudo Pegamos tudo Região do tesouro Completa Maravilha Completamos duas regiões Vamos dar segmento Aqui Pegar os lobítios Vamos ver como é que tá Aqui Pegamos tudo Aqui Aqui eu já peguei É A região dos lagos Ainda tô Trabalhando Né Aqui eu já peguei Os Os itens Aqui Falta uma lápite De Back Server Eu não sei se eu tenho Né Aquela chave Que a gente pode Acionar Mas acho que ainda não tenho Por isso eu vou deixar Pra depois Tá É Que mais que temos Por aqui Essa região Que nós já pegamos Pegamos tudo Tá bem adiantado Tá bem adiantado Hein pessoal Lago dos nove Ainda estamos explorando Vamos nessa região Aqui Terminar as missões Tem algumas coisas Ainda pra pegar Secretas Secretas É isso aí Deixa eu ver se tem Alguma coisa pra gente Pegar por aqui Essa caverninha A gente já veio Mas acredito que Nessa aqui a gente Não vê ainda não Uma boa faca Pena que tá Enferrujada Aí ó Mais um tesouro Encontrado Peguemos tudo Maravilha Essa exploração é muito legal Pessoal Vale muito a pena Você Platinar o God of War Das suas terras Você diria Próprio oráculo Provocou o futuro Que ela queria evitar Então estamos Em bela companhia Aqui tem item Só consigo encontrar Esse item Através do mapa Do tesouro Tá Defenda a paz Parece uma coisa Que um gigante Usaria Bom olho As braçadeiras do Tyr Foram feitas Por ótimos artesãos De Jotunheim Como o Tyr Os de Jotunheim Também acreditavam Que o melhor ataque É uma boa defesa Então foi assim Que decidiram honrar ele Os gigantes Estavam certos Beleza Vamos subir aqui Cara Já estamos bem adiantados Aqui no Midgard Eu agradeço Vamos conversar com Oi Sindri Então Como foi em Asgard Lutei com o Rendon Num lugar cheio de lama Me sujei inteiro Por isso você vazou de lá Eu trouxe um pouco Se quiser ver Saia pra lá Seu malandro Ela tem a pedra De ressuscitação Então é isso Que dá pra fazer isso Por enquanto Tá Estamos bem Eu vou vir aqui Nessa região Adicionar a bússola Aqui Que é o saco A gente vai liberar Esse item aqui Isso aqui é o que? É o Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Aqui É a lápide de Bez aqui Né? Então aqui tem outra lápide Só que a gente não tem A A Tipo a chave Né? Que abre ela Vai pegar em outro reino Então Vamos Abrir aqui Essa aqui a gente já tem Já pegou antes Vamos pro combate Eu vou acelerar o vídeo Só vou mostrar a parte Que eu passei Viu? De bancada Você tá bem cara? Chore Liguei, meu rei Todos vão cair Sinta a fúria dele Liguei, meu rei Liguei, meu rei Liguei, meu rei Liguei, meu rei Só isso Só isso Só isso Liguei, meu rei 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 que é a região dos lagos lá, tá, aí pessoal, a gente vai deixar pro próximo episódio a exploração, lembrando que ainda tem itens pra se pegar aqui, tá, nós pegamos alguns, ainda tem mais itens pra gente pegar, ok, então é isso, eu vou agradecer você pela participação, por ter participado do episódio, se gostou deixa o like, se não é inscrito no canal se inscreva, né, até a próxima meu querido, valeu, até a grande abraço aqui, nossa exploração de Midgard está muito legal, e antes de acabar o episódio eu preciso mostrar pra vocês como é que a gente tá, né, ó, tá faltando aí um tesouro enterrado, que é aquele que eu preciso do mapa, uma lápis de Back Sab, que é aquele que eu preciso da chave, né, o desconhecido, outro item desconhecido e pelos reinos que é as receitas que a gente precisa, então, basicamente, e mais três artefatos, né, mas logo, logo a gente vai voltar aqui e vai pegar todos esses itens, tá, então é isso aí, forte abraço, se inscreva no canal, deixa o like se não é inscrito, até a próxima, valeu e fui meu querido.